E a terça madrugada, Mósu Konfronto entre jovens sirai e Aldeia 03, Suku Mascariñas, Posto Administrativo Veracruz, Munisipio Dili, Resulta uma comunidade nian, Hitu, Hetang Estragus. O acontecimento, Polícia Serviço, Munisipio Dili, E a cuarta semana, Boluona jovem nian Hitu, Podihalo, Proseso Identificação durante horas Sanulure Simrua, Hufain Hatou, Omba Ministerio Público. Relacionamento comandante, Comando Pentei, Munisipio Dili, Seidak Foro, Declaração Oficial Rumah, Conheco Kronologia, acontecimento.